É hoje, daqui a pouquinho, o horário que eu estou gravando aqui, este vídeo para vocês são apenas 6h33. Daqui a pouco, a partir das 21h45, tem um primeiro jogo entre Flamengo e Corinthians, semifinal de Copa do Brasil, e eu vou trazer para vocês, meus amigos, o pessoal lá da Rádio Energia 97, os corintianos, humano e companhia. O que eles estão falando? O que eles falaram sobre esta partida? O que o Mano falou sobre o nosso Flamengo? Pois bem, vou trazer aqui, porque eles ainda estão com a soberbinha em alta, mas o que o Mano falou aqui é muito interessante. E outros também falaram do Flamengo aqui, é algo bem interessante, eu quero trazer isso aqui para vocês. Vou trazer esse corte agora para vocês, então já fica aqui comigo, do início ao fim. Só que antes, bem rápido, rapaziada, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos, autorais, descorte que eu vou trazer para vocês agora, é lá da rádio Energia 97. E olha só o que os palmeirenses, santistas, são paulinos e lógico, o Mano corintiano, falaram sobre o nosso Flamengo e do jogo de daqui a pouquinho. Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Será que o Mano está com medo? O que ele falou do nosso Flamengo? Ele está confiante no Corinthians dele? Pois bem, vamos conferir. É hoje, Motinha. Contra o Flamengo. É o primeiro jogo desse circo aí. É, né? Às 21 horas e 40 minutos. Uma grande confusão que está se fazendo ainda, né, mano? Na espera aí de que o STJD vai decidir sobre a segunda data do jogo. Mas hoje o Corinthians está no Rio de Janeiro. Inclusive hoje até uma notícia, mano, para lá em que o Augusto de Melo e seus amigos sofreram uma tentativa de assalto hoje lá na frente do hotel. Vamos ao nosso melo só. Como assim? Não é de melo, não é? Ah, é melo. É melo. É, só o Augusto Melo. Então, tem uma tentativa de assalto. Meu vício. Porque o segurança dele, na verdade, foi o segurança dele. O cara tentou. Os caras chamaram, Ê, 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 Ê. Mandou um, vai, Corinthians e tal. E aí os caras pararam para conversar com o cara. O cara veio com a moto assim, tentou arrancar a corrente do pescoço do segurança, né, que era uma corrente de ouro, sei lá. Não conseguiu. Os caras correram atrás dele. E o Augusto correndo também atrás do motoqueiro, velho. Foi engraçado. Tem até o videozinho lá na internet. Que perigo, hein? O cinegrafista conseguiu pegar ainda, viu, mano? Mas não aconteceu mais nada. Mas, ô, Motinha. Isso não é exclusividade nem do Rio de Janeiro, nem de São Paulo. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. E, recentemente, no próprio Rio de Janeiro, o Tite também, numa dessas caminhadas pela Orla. Só que aí foi na Barra da Tijuca, onde ele morava ali. Ele também teve uma correntinha roubada ali também. Mas... Pode andar com nada, né, mano? Infelizmente, a gente vive hoje de insegurança no país inteiro, né? É ridículo, né? É ridículo. Não dá para andar com nada nos lugares, né, mano? É, sem relógio, sem corrente. Motinha, vai andar realmente no calçadão, irmão? É tênis, short, se puder, nem melhor, cara. Porque... 50 reais no bolso, né? Se você também ficar andando lá, moscando com o celular na mão, a chance de passar um desses caras de bike ou de moto e levar também é muito grande. 50 reais na mão e já era. Ô, mano, agora o Corinthians não vai se manifestar ainda sobre uma situação que está acontecendo agora, que o que é? Que é a regularização das bets, né? E a bet que patrocina o Corinthians não aparece na relação de bets regularizadas, né? Inclusive, isso está ausente dessa lista que foi divulgada. Então, a partir do dia 11, ela não poderá atuar mais. O que quer dizer isso? Não poderá estampar a camisa dos times. São vários times que é a mesma do Corinthians, né? Tem o Grêmio, tem a Juventude. 4 ou 5, né? É. Então, são vários times aí que, inclusive, vai ter uma reunião entre eles e essa bet, parece que vai acontecer. E... Então, a partir do dia 11, não poderá se mostrar mais o patrocínio delas, né? Então, ela não está entre as regularizadas. Que elas não vão poder atuar no país. Então, está uma confusão grande. Ninguém sabe exatamente como vai acontecer, como vai ser feito, né, mano? O Corinthians tem um contrato grande com ela, inclusive, relacionando isso ao pagamento do Depay, né? E como é que vai ficar essa história toda? E agora, o Corinthians ainda não se manifestou, mas já sabemos que vem confusão grande por aí, né, mano? Então, Mota, nesse cenário aí, vamos lá. São 193 bets que aparecem na lista do governo como regularizadas para estarem atuando aqui no Brasil. A princípio, não entrou essa empresa. Eles declararam, foi para o portal Infomoney, é isso? Infomoney? Acho que é isso aqui. que eles estão regularizados e que eles não têm impedimento para estar operando no Brasil. É uma parada, Motinha, que eles vão ter que apresentar a documentação, o governo ainda deu um prazo, fora a lista que eles já apresentaram oficial, para que essas empresas aí apresentem toda a documentação necessária. Segundo eles, aqui, eles não têm nenhum impeditivo que possa estar fazendo algum tipo de operação aqui no Brasil. Eles vão apresentar para o governo a justiça ativa deles. Mas, independente disso, Mota, eu espero, de coração, que o Corinthians tenha se preservado e se respaldado dentro do contrato com cláusulas e garantias que possam pará-lo em caso de rescisão. Inclusive, tem a notícia, acho que no UOL, que está publicado aí também, que o Corinthians teria uma multa de 100 milhões aí que ele pode executar, caso exista a nulidade da concessão da empresa, que eles deixam de operar no solo nacional e tudo mais. Contrato, Mota, você põe o que você quer, cada um assina ali, mas o importante de você ter dentro do contrato uma cláusula de garantia é justamente você apresentar uma garantia de que você pode pagar, em caso de execução dessa cláusula. O Corinthians que sofreu recentemente aí com um patrocinador que acabou saindo, e até agora, por mais que dizem. É, então, pois é, que o incompetente, aquele banana daquele outro presidente, assinou com a empresa lá que estava sediada num terreno baldio, porque ele falou que ele tinha culhão, ele assinou porque ele tinha culhão, mesmo ignorando o departamento jurídico, o Corinthians não estava respaldado. E naquela oportunidade, ô Mota, ainda nem a Tausa, viu? Porque o outro patrocínio esportivo do Corinthians, a Bete, que estava patrocinando o Corinthians, não tem a ver com a Tausa, que era a empresa do Paulinho. Mas o Corinthians, ele agora, através do Augusto Melo, não sei também o porquê, o porquê o Corinthians não executou os 30 milhões que ele poderia ter recebido também, porque em cima de insinuações, Mota, que fizeram e tudo mais, não tem nada aprovado. Ah, mas uma empresa laranja recebeu a comissão. Irmão, entre Corinthians, que repassou a comissão para a empresa que estava estipulada no contrato, está tudo certo. Se essa empresa repassou para uma terceira empresa fora do contrato, sabe, para terceiros, para quartos, enfim, aí não é problema do Corinthians, não é problema do patrocínio doador. Então, ficou muito estranho o Corinthians não ter executado uma cláusula que ele tinha ainda, que giraria em torno de 30 milhões ainda de ressarcimento. Alegam internamente que o Corinthians entrou com esse recurso. Eu duvido, eu duvido, porque o Corinthians não se manifestou publicamente a respeito É difícil, mas enfim, em relação a esse negócio, Mota, tem que aguardar, velho. O Corinthians está certo em ainda não emitir um parecer, uma opinião oficial. Eu acho que vai ser depois dessa reunião, né, mano? Que vai ter entre todos os times e a... Então, Mota, porque se a empresa diz que está amparada, se a empresa diz que não tem nenhum impeditivo para que ela continue no mercado nacional, creio eu, se a empresa está falando isso, é que eles têm a documentação necessária que o governo exigiu. Mas eles tiveram muito tempo para poder, teoricamente, se regularizar e acho muito estranho quem está fiscalizando isso ter esquecido de colocar a empresa lá. Mas vamos aguardar, né, Motinha? Vamos aguardar, porque é uma empresa que está sendo investigada aí também lá em Pernambuco, né? Está tendo aí uma série de ações judiciais aí. Vamos aguardar o desmembramento aí dessa operação, de toda essa investigação aí e ver o que o Corinthians fala a respeito. Em relação à partida de hoje, aí tem uma escalação prévia aí, Motinha? Tem algumas dúvidas aqui, que essa aqui você vai ficar, pô, você já xingou no final de semana, agora hoje você vai xingar. Vamos lá, o goleiro é o Hugo Souza, né, mano? Aí vem ele, Fagner, o carrasco da Fiel. Ai, 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 ai. André Ramalho, Gustavo Henrique e aí uma dúvida, Matheus Bidu ou o Hugo, mano? Putz, você acha que é o Gustavo Henrique, Motinha, que vai para a zaga? Eu tenho sérias dúvidas. Todo mundo está falando isso, eu tenho todos os blogs corintianos que estão falando que é o Gustavo. Então, cara, mas eu acho que deve ser, sei lá, vou acreditar em você, mas eu, numa prévia assim, se tivesse que escalar, eu acho que o cara não vai do Félix Torres ou de Kaká. Eu acho que o Gustavo Henrique, Domênico, ele é o reserva, é a última opção hoje da zaga. É mesmo? Porque tem revezado aí um Kaká junto com o Félix Torres, porque o Corinthians voltou a jogar com dois zagueiros, né? O André Ramalho é o titular absoluto. Aí, geralmente joga com ele o Kaká, mas aí o Félix Torres também é um cara que vive jogando, alternando o titular da idade, enfim. O Gustavo Henrique, ele passa a ser sempre a terceira opção aí dos zagueiros aí, com exceção ao André Ramalho, que é titular absoluto. Mas, enfim, bora lá, Motinha, continue. Aí, José Martínez, Charles, o Carijó e... Como, como? Carijó. Como? Carijó. E aí, agora aqui aparece uma dúvida. O Garro, né? Ou o Coronado? Romero e Yuri Alberto. Aí que você vai ter que decidir, vai ter que tirar alguém pra colocar o Coronado que você queria. Então, não, mas, ô Mota, pra mim, Garro e Coronado precisam jogar juntos. Mas a gente sabe que na Copa Sul-Americana, muitas vezes o Corinthians tem preservado o Garro. O Garro, ele tem sido até uma opção de banco, até porque pela rodagem no Campeonato Brasileiro, é um cara que joga todo o jogo. E aí, o Garro, ele acaba sempre entrando, às vezes, no decorrer do jogo e tudo mais. Mas, independente de hoje o Garro não jogar e jogar o Coronado, Motinha, se entrar o Garro em campo, eu colocaria pra jogar junto com o Coronado. Agora, se o Garro for preservado, o Caridio, eu acho que ele é um cara aí mais habilidoso, é um cara mais ofensivo do que um bidon, por exemplo. Eu não sei quem vai fazer, eu não sei se o Martínez vai pro jogo também, porque o Martínez tá tendo uma sequência de jogos. Estão falando que ele pode ser até preservado. Eu não preservaria contra o Flamengo, não. O Martínez é um cara, Motinha, que hoje é o cão de guarda do Corinthians. É aquele volante que chega mais duro, mais pesado. O Charles também é um bom marcador. E se você vai ter um Caridio, que ajuda na marcação também, mas é um cara mais criativo, é um cara mais habilidoso, é um cara mais rápido, eu acho que é importante você ter dois caras ali que sejam mais experientes. Dois caras ali que cheguem mais juntos. Porque se numa dessa você não coloca lá o Martínez pra jogar e entra o Rian, é um garoto, velho. Num jogo que você vai ter num meio campo, Domênico Gato, do outro lado, o lugar de Erson, Dela Cruz e a Rascaeta. Tá ligado? E o Plata, mano. E o Plata, né? Não, o Gonzalo Plata é atacante, eu ouvi. Não, não, tipo, no meio ali, ele é meio esquerda. Não, na frente vai ser o Gonzalo Plata e o Bruno Henrique, possivelmente, mas... É, o Plata, pela escalação do Flamengo que tá aqui, ó, mano. É, só Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Dela Cruz, a Rascaeta e Gerson. Plata e Bruno Henrique. É, então, o Gonzalo Plata é o centroavante aí. Mas, nesse caso aí, ô Matinha, eu acho que o Corinthians tem que optar pelos jogadores mais experientes. Eu acho que hoje é uma partida aí extremamente importante também, óbvio que a partida de volta também é, mas o Corinthians, ele tem, sim, a obrigação hoje de, pelo menos, sair com o empate do Rio de Janeiro. É, time pra isso ele tem. Obrigação, mano. Sabe por quê, Vieira? O Flamengo, hoje, por mais que você tenha o Felipe Luiz estreando, mas a gente sabe que é um time mal treinado desde o começo do ano pelo Tite. É um time que pode ter ganhado, talvez, um pouco mais de confiança pela chegada de um treinador que já tava dentro do elenco, que a galera gosta e tudo mais, mas esse número de lesões que o Flamengo tem na temporada, nada, nada justifica, ô Vieira, a menos que você veja um elenco que corre errado. O Flamengo, hoje, é um time que não joga um futebol convincente, é um time que corre errado, é um time que desperdiça pontos bestas, e por mais que você tenha um up no psicológico, na parte de motivação, pô, chegou o Felipe Luiz, é nosso brother, tava jogando com a gente até ontem, mas nada vai me falar que o Flamengo vai mudar da água pro vinho. Mas, ô Domênico, vocês acham mesmo que o Flamengo... Eu acho que aqueles caras são corpo mole, viu, mano? Eu acho que eles queriam derrubar o Tite. Mas, ô Domênico, derrubar o Tite, mas peraí, gente, derrubar o Tite, eles podem até, ó, não vou correr pelo técnico, mas vocês não vão falar pra mim que o Flamengo, em quatro dias de Felipe Luiz, vai virar o time do Jorge Jesus. Não, vai correr pelo Felipe Luiz, mano. É, mas pode correr pelo cara, eles são parceiros, velho. Pode correr, mas é um elenco, Domênico, pra mim, hoje, de verdade, vendo tudo que eu vi do Flamengo até agora, desde janeiro até então, é um time mal treinado. Ah, isso é verdade. O Flamengo tá muito distante de ser aquele Flamengo que já foi. Tem muita qualidade? Claro que tem. Acabei de citar o meio-campo do Flamengo aí, com o Pulgar, Gerson, Dela Cruz e Arrascaeta. Puta time, puta time. Mas é um time que vem de um momento aí instável, é um time que também não tá 100% confiante, mesmo com a troca do treinador, mas a torcida pegando no pé, a torcida cobrando resultados. Gente, o Flamengo, com esse elenco que tem, Domenico, é um absurdo, não ganhar um título expressivo esse ano. O Flamengo não ganhar uma Copa do Brasil, não ganhar uma Libertadores, ou não ganhar, sei lá, o Brasileiro, é um absurdo. Pelo que se paga. Essa Copa do Brasil virou obrigação pra eles, né, mano? Exato, mano. Então, Vieira, se você for analisar de uma maneira fria e imparcial, elenco com elenco, vai falar, nossa, o Flamengo tem um puta time, tem um puta elenco. Concordo. Tá jogando a bola que se espera dele? Não tá. Então, pra mim, hoje é um jogo igual. O individual deles é muito forte, né, mano? Agora, eu acho que... Sim, muito. Hoje, hoje, é o jogo do psicológico. Tanto pro Corinthians, quanto pro Flamengo, velho. Eu acho que hoje o psicológico decide esse jogo. Mais pro Flamengo ainda, por ser em casa, a torcida pressionando. Não, não, os dois. Porque o Corinthians tem que ir pra lá, tem que dar resposta pra sua torcida, tem que trazer um resultado legal, porque ainda vai ter a segunda oportunidade. E o Flamengo, todo mundo sabe. Que é uma porra cheia pra caramba, né? Neguinho também tendo que mostrar serviço. E correndo pelo amigo, né? E o assim... Mas o RG, eu só... Oi, fala aí, Bento. Não, só pra aproveitar que o embalo, 34 mil ingressos só vendidos, por dois motivos. Primeiro que o valor lá, os caras subiram demais. E também o gongado lá, né? O terceiro Flamengo também, a gente sabe que os terceirizados... A desabiada, né? Não, e os terceirizados some essa hora, né? Então, né? Ai, ai, terceirizado. Então, mas o RG, só com relação ainda à escalação do Corinthians, eu só espero que o time não tenha uma postura cagona como teve contra o São Paulo. Hoje, mesmo sendo o Flamengo no Rio de Janeiro, o Corinthians não pode jogar recuado, como jogou contra o São Paulo, com três rolantes e jogando pra empatar assim, porque o Corinthians, ele queria só jogar em contra-ataque, numa dessa, São Paulo vem pra cima e espeta um contra-ataque, tenta fazer um a zero. Cara, é cagada. Se você deixar o Flamengo gostar do jogo, com o time que os caras têm, técnico novo, e os caras ganhando confiança dentro da partida, o Corinthians vai começar a se perder em campo. Exatamente. E se o Corinthians tomar um a zero ainda no primeiro tempo, com poucos minutos, a chance de ser goleado é grande, porque é um time alternativo, é aquela rotação que entra também na Copa Sul-Americana, que muitas vezes o Corinthians utiliza. Então, eu sou a favor, sim, de ter um time hoje, dentro de campo, mais ofensivo. Você não precisa se atirar pra cima do Flamengo, que nem um louco. Mas você precisa ter jogadores no seu meio-campo e ataque, que incomodem quando o Corinthians estiver com a bola. Não pode ficar ligando a defesa pro ataque no chutão, como tava fazendo contra o São Paulo, porque o Gabo tava do lado entre dois volantes. E chamar o Flamengo pra cima com o individual deles, e se os caras estiverem afim, o casa cai. É isso, né? Bom, vocês viram aí, né, rapaziada? O Mano, ele acha que é obrigação do Corinthians empatar, pelo menos no Maracanã, pela fase que vem passando o Flamengo. Principalmente a fase do Flamengo dirigido ali pelo Tite. Mas graças a Deus, o Tite, ó, foi embora. Vazou do nosso Flamengo. Agora temos Felipe Luiz como nosso novo treinador. E é como o rapaz ali falou também, né? Os jogadores vão querer jogar pelo Felipe Luiz. Eles vêm com um novo ânimo. Não é mais o Tite que está na beirada do campo. O espelho é outro. Sabe, a gente vê aquele time apático do Flamengo, aquele time bagunçado, desorganizado, e olhava pra beira do campo. Cara, era o espelho ali, velho. Né? Era o espelho, era o Tite ali na beira do campo. O Tite na beira do campo, todo mocorongo ali, era o Flamengo dentro de campo. Então agora é diferente. Eu acredito muito no trabalho do Felipe Luiz, acredito muito em uma vitória hoje do Flamengo. Eu gostaria muito que fosse no mínimo 3x0. 3x0, 4x0, pra gente matá-lo com esse jogo em casa no Maracanã. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que o Flamengo pelo menos vença. Né? Vença e comece a jogar bem. Lógico, são apenas 4 dias de treino, 3 dias de treino, que o Felipe Luiz trabalhou à frente do Flamengo. Mas, já dá pra esses jogadores entrar com um novo ânimo, com gás. Não só jogar apenas pelo Felipe Luiz, mas jogar pela nação rubro-negra, que é o principal. Jogar por esse manto aqui, por esse escudo, por essa instituição, que é o mais importante. Não tem por que eles não jogarem, darem a vida por esse clube que paga o salário deles em dia. E paga milhões, né, meus amigos? Milhões e milhões. Enfim, daqui a pouco tem Flamengo e Corinthians. E eu quero saber de vocês, qual o palpite de cada um? Qual o placar que vocês apostam nesta partida? Comenta aqui embaixo, deixa a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Aumeguida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações! Aumeguida Fla. Amém. Aumeguida Fla. Obrigado.